Eu já trouxe aqui no canal alguns vídeos onde eu comentava sobre o nível de força do Bell em Danmatt, mas o último que eu fiz dele em si foi no começo do ano passado, então eu acho que já está na hora de renovar o Bellzinho e trazer um vídeo com todas as evoluções dele até o nível atual dele na obra, que está no volume 17 atualmente. E avisando que esse vídeo pode e vai conter spoilers da Light Novel, então tome cuidado para não ser spoilado. E aproveita que você está aqui, se inscreva se não for inscrito ainda, ativa o sininho para não perder nenhuma ativação ou lançamento daquele tapa no dedão, tô contando com o seu like aqui para ajudar o vídeo, vire membro se você puder e me siga nas redes sociais para ficar potente de tudo que eu posso dar a quantidade de marota entre a gente. Então vamos começar com o Bell antes do começo da obra. No início de Danmatt o Bell já era um aventureiro há duas semanas, sendo que nessas duas semanas ele tinha dificuldade até mesmo em matar um Goblin, meus amigos. Sim, ele tinha dificuldade até nisso, e quando ele conseguiu matar um Goblin, ele ficou tão feliz que saiu da dungeon, foi para casa só para contar para a deusa. Claro que depois ele voltou para ela, né? Mas isso aconteceu. E então temos o início da obra, com ele finalmente ganhando a sua primeira habilidade, que faria ele ser um dos maiores aventureiros de horário, em apenas seis meses. Lierys Friese, o perseguidor obstinado. A habilidade que ele obteve quando a sua fauna cristalizou seus sentimentos por Ice Wallenstein, em algo que o ajudaria a perseguir e alcançar ela, tornando o Bell cada vez mais forte e poderoso rapidamente. E conforme ele foi ficando mais forte rapidamente, graças a Lierys Friese, a freia que estava olhando tudo lá de cima de sua torre, pensou que seria melhor que o Bell ficasse ainda mais forte. Então, ela arranjou um jeito de dar um Grimório a ele, que mais tarde o faria aprender a sua primeira magia, Firebolt, que é uma magia de gatilho rápido, sem a necessidade de encantamentos, que dispara uma bola de fogo eletrizada em seus oponentes. Ela é uma magia que é um pouco mais fraca que magias comuns, porém, ela é muito forte e rápida, além de que pode ser usada para ataques e surpresas e virar a mesa em diversas situações. E então é chegada a hora onde nós enfrentamos a primeira evolução vistosa do Bell em toda a obra, quando ele treina pela primeira vez com Aiz Wallenstein, nas muralhas de horário, por uma semana. E nessa semana, ele aprendeu o estilo de combate que apenas duas pessoas no mundo possuem, Albert Wallstein, o rei mercenário, e Aiz Wallenstein, a princesa espadachim. Ele aprendeu o estilo de esgrima que eles usavam. E nesse ponto, o Bell ficou muito mais forte, tanto em status, por apanhar um monte da Aiz, quanto em técnica, porque agora, pela primeira vez, ele realmente tinha um estilo de combate para usar em suas lutas. Até o momento, ele só lutava seguindo o seu coração, porque ele não sabia como lutar. Mas agora, ele finalmente tinha sim um estilo de luta que o ajudaria em suas missões. E após isso, nós temos a luta contra o Minotauro e a ascensão do Bell para o nível 2, onde seu último status no nível 1 estava com todos os atributos no S, com exceção da agilidade, que estava no SS, e a magia, que estava no B. E agora, no nível 2, o Bell foi reconhecido com seu Alyas, Litororuk, que significa pequeno novato. E ao subir para o nível 2, o Bell também ganhou a sua skill mais conhecida e apreciada por todos, Argonauta, o desejo do herói, que é uma habilidade ofensiva que, depois de carregar por algum tempo, permite um contra-ataque extremamente poderoso, capaz até mesmo de alcançar níveis superiores ao do usuário. E com o nível 2 chegando, e a skill Argonauta presente, temos a nossa saída para o andar 18, e a sua luta contra o Golias Negro, onde o Bell não cresceu tanto, mas ainda assim, teve um crescimento nessa luta. E após retornar para a superfície, ele teria o desafio da família Apollo, que acarretaria em mais mudanças. Antes do jogo de guerra, o Bell treina mais uma vez com a Ace, onde ela ensina a ele mais coisas, e deixa ele ainda melhor do que antes, fazendo o Bell crescer novamente. E então, ele luta no jogo, e graças a ele, temos a ascensão do Bell para o nível 3, onde esse último status de nível 2, tinha todos os seus status em SS, com exceção da agilidade, que era SSS, e a magia que estava no A. E agora, ele também contava com status extra, de sorte e resistência anormal. Como um nível 3, a primeira aventura do Bell, foi no bairro dos Prazeres, onde ele lutou muito com diversas Amazonas, e aprendeu a controlar melhor a sua Argonaut, assim, conseguindo evoluir para um ponto mais alto, em status e técnica. E em seguida, foi um incidente com o Xenos, onde nós vemos o que pessoalmente eu chamo de, ponto de virada. Sim, para mim, Diogo Lacerda, o incidente com o Xenos, toda essa treta que aconteceu, é o ponto de virada da novel. Durante o incidente do Xenos, o Bell cresceu de várias maneiras, e eu vou começar falando sobre o crescimento mental dele. Primeiro que, com a perda da Vini, antes dela ser revivida, ele foi levado ao extremo. Depois, teve todo o rolê do Dix, que fez ele ver o pior lado dos humanos. E então, tem a luta que ele teve com a Ice, que fez ele se sentir mais perdido do que tudo, fazendo ele lutar contra a garota que ele ama. E em seguida, tem a sua luta contra o Astéreos, onde após perder, ele começa a chorar, porque ele não queria perder. E depois que ele perde para o Astéreos, acontece algo que todo mundo da novel percebeu. O Bell parece ter ficado mais sério, mais maduro, e mais objetivo. O Bell Cranel mudou, ele ficou um pouco mais frio, e agora fazia as coisas com um objetivo em mente, e não agia de forma tão infantil como antes. Sim, depois de perder para o Astéreos, no Incidente dos Xenos, é onde o Bell começa a mudar mentalmente, e, claro, amadurecer. E então, também ocorre a sua evolução em poder, que durante todas as lutas, ele cresceu muito. Tanto que, durante o seu embate com a Ice, ele conseguiu achar uma brecha e contra-atacar ela, embora tenha desistido do contra-ataque, e apenas a arranhado. E após o seu embate com o Astéreos, ele ascendeu novamente, indo para o nível 4. E seu último status no nível 3, estava com a base SS, tendo sua exceção em Destreza, sendo apenas S, Agilidade sendo SSS, e a Magia sendo A. E agora, com a ascensão dele, ele ganhou mais um status, que seria o Escape. E ao subir de nível para novas alturas, o seu Alias foi mudado. De Litororuki, ele foi para Rabbid Foot, que seria Pé de Coelho, por ele ser parecido com o Coelho, ser tão rápido quanto um, e ter muita sorte. Além de que, ao subir de nível, ele ganhou a sua terceira habilidade, que seria Ox Slayer, traduzida como Matador de Boi. E ela faz com que todos os status do Bell, habilidades e magias, se tornem muito mais poderosas, ao lutar contra monstros do tipo Touro, que seriam os Minotauros nesse caso. E ele ficaria tão bufado nesse caso, que ele poderia até mesmo parecer, que subiu de nível momentaneamente. E agora no nível 4, e uma mente mais madura, e calma, o Bell passou por suas maiores aventuras. Começando pela excursão à capital das águas, que seriam os Andares 25, 26 e 27, onde ele sincronizou sua mente e o seu corpo, conseguindo tirar o máximo proveito, de seus status de nível 4. E nesse ponto, ele conseguiu reagir aos ataques, de um dos monstros mais rápidos da dungeon, que foram apresentados até o momento. Sim, ele conseguiu exprovar, ter uma agilidade e destreza imensa. E em seguida, ele foi lutar contra o Mossrudge, e foi quando ele usou pela primeira vez, a sua técnica de combate nomeada, que ele disse estar treinando. A Argo Vesta, misturando a Argonauta, a Firebolt, e a sua Adaga de Asha, em um combo incrivelmente poderoso, mostrando, mais uma vez, uma evolução tremenda. E em seguida, temos um incidente com o Jaggernaut, onde ele lutou contra aquele monstro, de frente, em uma luta mano a mano, e sozinho. E ainda assim, conseguiu ferir um monstro, de uma maneira que os outros, não conseguiram. Colocando a sua fauna e experiência, a queimbar em suas costas, gravando, o seu crescimento, e aventura. E em seguida, isso de novo, nós temos, a aventura, nos andares profundos, onde agora, o Bell, com a sua mente mais madura, e forma um pouco mais poderosa, iria aprender, várias coisas com a Ryu. Mapear dungeon, ser cauteloso, técnicas efetivas para combate, como usar o espaço ao seu redor, como vantagem, e várias outras táticas, e técnicas, que ela empregava, em seu tempo de aventureira. E o Bell absorveu tudo isso, o Bell aprendeu tudo isso, e passou por uma grande evolução, porque agora, ele poderia ser chamado, de aventureiro em plano direito. Nesse ponto, o Bell era muito poderoso, mas, ele ainda só era um aventureiro, há seis meses, e não poderia se chamar, de um aventureiro veterano, ele era apenas, um novato, ele mal conhecia, a dungeon nesse ponto. Mas, a partir daqui, o Bell se tornou, um aventureiro em plano direito, porque ele aprendeu, tudo o que ele poderia aprender, que um aventureiro veterano, como a Ryu, fazia em seus tempos de dungeon. E ao sair, dos andares profundos, é dito que o Bell, poderia subir ao nível 5, porém, é claro, a Aestia não subiu ele. E depois, dos acontecimentos, dos andares profundos, tem os acontecimentos, do suor de oratória 12, onde o Bell derrota, o espírito artificial, do dragão, Nidhogg, que embora, não contisse, tanto, como experiência, ainda assim, ajudou em seu crescimento. E em seguida, temos o volume 16, que é seu encontro, com a Shih, e a evolução, que ele passou nesse volume, foi o treinamento, infernal, que o Rei Jin fez com ele, que o ensinou, muitos modos, e outras coisas, além, claro, de ter feito ele, ficar um pouco mais forte, também. E após isso, temos o volume 17, que é o último volume, lançado, até o momento. E agora, com todos esses acontecimentos, em prova, o Bell cresce mentalmente, novamente, por causa, de toda a pressão, e confusão, que a Freia, e sua família, causaram nele. Além de que, em questão de poder, ele cresceu, enormemente. O Bell derrotou, todos os aventureiros, de nível 4, da família Freia, em sequência, sem descanso, quebrando seus limites, e subindo mais alto, em sua força. E após isso, ele tem o seu treinamento, intensivo, com o Redin, Hogni, e os irmãos Gulliver, sendo 2, níveis 6, e 4, níveis 5. Todos esses aventureiros, de rank altíssimo, fizeram um treinamento, infernal com o Bell, todos os dias, durante dias, praticando o dia todo, por um bom tempo, fazendo, ele crescer, ainda mais. E isso foi provado, em um treino, contra o Redin, ele conseguiu sim, arranhar o Elfo, nível 6, em um contra-ataque, apenas, sendo nível 4. Ai, mas tem aquele ponto, ai, mas o Redin, pode ter abaixado a guarda. Não, o Redin, massacrava o Bell, todo o treino. Então, o Bell, conseguir arranhar ele aqui, não é a mesma coisa, que ele conseguir arranhar a Ice, porque a Ice, pega leve, o Redin, não. Então, nesse ponto da obra, o Bell, já está incrivelmente poderoso, e ele possui uma mente, mais calma, e mais madura, do que antes. Tem o seu estilo, de combate ensinado pela Ice, as suas táticas e técnicas, e várias outras coisas, ensinadas pela Ryu, e o treinamento de combate, intensivo, da família fria, que o colocou, à beira da morte, diversas vezes. E tem, é claro, o seu poder, suas habilidades, e suas técnicas. No fim do volume 17, o Bell, ainda está no nível 4, mas, todos os status em SS, com exceção da defesa, que está no SSS, e da magia, que está apenas no S, tirando o ponto de que, o Bell, pode sim subir, para o nível 5 agora, que é provavelmente, o que vai acontecer, no volume 18. Então, no momento, o Bell no nível 4, já tem a força, de um aventureiro, de alto nível. No volume 18, quando ele subir de nível, ele vai ser, oficialmente, um aventureiro, de alto nível, incrivelmente forte, meus amigos. E com isso, eu encerro esse vídeo, sobre a evolução, do Bell Cranel, ao decorrer de Dungeon & The Eye. Todas as evoluções, e crescimentos do garoto, estão aqui nesse vídeo. Eu espero, que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aquele like, se inscreva, se não for inscrito ainda, compartilhe o vídeo aí, com seus amigos, grupos Pai, Mãe, Tio, Tia, compartilha com todo mundo aí, para ajudar a clara, não chegar mais pessoas, ajudando no meu trabalho. Então agora, eu me despeço de vocês, aquele abraço, um beijo, falou.